Anjo Mi 4 por 4 A emocionante guerra de casais está de volta Tatiana, uma tímida secretária Que só queria levar Fortunato para o altar Você está com medo de a gente ficar junto, Fortunato? Chega de medo! Mas quando estava tudo certo Acabou abandonada na porta da igreja E agora só pensa em vingança A minha Nossa Senhora da Aparecida Como eu ia gostar de dar uma furra nele! 4 por 4 Um grande sucesso de volta a partir desta segunda Em Vale a Pena Ver de Novo Você deve estar se perguntando Por que eu quero ser governadora do estado? É simples É porque eu quero ter a ferramenta Para melhorar a qualidade de vida Aqui no estado de São Paulo Esse é o cetáfio da família Nossa, não está chato esse passeio E agora? O que a gente faz? Precisamos de alguma coisa especial Que dá um sabor especial de Nestlé Snow Flakes Um cereal super crocante Coberto de açúcar Com o meu toque especial Queremos mais! Ok, um pouco mais! Mais sabor! É mais diversão! Mais sabor, mais diversão Nestlé Snow Flakes É sempre mais! Você deve estar se perguntando Por que eu quero ser governadora do estado? É simples É porque eu quero ter a ferramenta Para melhorar a qualidade de vida Aqui no estado de São Paulo Um festival de música agitando a academia Nesta quinta, cinco e meia da tarde Malhação O Fantástico Circo Vostok Em Campinas No Taco Aral De terça a sexta geral Três reais Adulto paga meia Em qualquer localidade Preço único Para adultos ou crianças Nas sessões de terça a sexta Às vinte e uma horas O Circo do Povo Para o Povo O Vostok É garantia de um bom espetáculo Pague seu ingresso Com cheque ou cartão de crédito Grande estacionamento Fiscalizado no local E esperamos vocês no circo, hein? Tchau! Você deve estar se perguntando Por que eu quero ser governadora do estado? É simples É porque eu quero ter a ferramenta Para melhorar a qualidade de vida Aqui no estado de São Paulo Hoje no video show Flávia Alessandra aprende o ofício de rendeira Os bastidores de mais um episódio do CEDECID E a moda da atriz Cláudia Rodrigues Às 1h45 da tarde Eu estou aqui Esperando você Angel Me